Um caminhão de possibilidades, um caminhão de felicidade, a promoção caminhão de prêmios Fez a diferença na vida de 45 famílias Você acreditou no comércio de Três Lagoas Comprou nas lojas participantes da promoção E a gente devolveu com prêmios Foram 10 mil reais em dinheiro vivo 30 mil reais em prêmios E no final, uma pessoa levou o caminhão de prêmios Já temos o ganhador do caminhão de prêmios Douglas Nunes confirma pra gente Que temos todas as informações Correto Márcia Oliveira Parabéns, Márcia Oliveira Parabéns, Márcia Oliveira O caminhão de prêmios é seu Parabéns a todos os 45 ganhadores Obrigado a todas as empresas A todas as marcas que acreditaram no Grupo RCN E que acreditaram na promoção caminhão de prêmios Obrigado a você que comprou no comércio de Três Lagoas Que acreditou no Grupo RCN E que acredita numa Três Lagoas cada vez mais forte Obrigado a você que acompanhou cada sorteio na segurança do seu lar E que acompanha nossos veículos de comunicação A nossa felicidade em estar presente na sua vida Aliás, vem aí mais uma promoção de sucesso do Grupo RCN Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Que tal você doar parte do seu imposto de renda Para um projeto social da sua cidade? É bem simples Você pode destinar até 3% do seu imposto Para a Missão Salesiana de Mato Grosso Centro Juvenil Jesus Adolescente Através do Funcade Você ajuda, não paga nada E recebe de volta na restituição do seu imposto Declare amor no seu imposto de renda Quer ajudar? Ligue para 3929 9929 Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida Dom Jaime Loteamento As margens do Rio Sucuriú Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados A 10 minutos do shopping Pronto para construir Iluminação pública e rede elétrica Rua interna pavimentada Rede de água individualizada por lote Dom Jaime Loteamento As margens do Rio Sucuriú Informações direto com o proprietário No WhatsApp 67981525079 Construa sua felicidade aqui Dia das mães, dia dos namorados, dia do amigo, dia dos pais, dia do cliente São muitas datas para comemorar e muitos presentes para se preocupar Mas fica tranquilo, a promoção presente na sua vida do grupo RCN de comunicação Vai sortear 500 reais em dinheiro vivo em todas essas datas Para começar no dia das mães serão 5 contemplados Com quem então cada um para caprichar no presente da mamãe O sorteio é 5 de maio Para concorrer, compre nas lojas participantes Retire seu cupom Deixa e concorra Atacadão dos sorvetes Drogaria Sete Farma Panorama Materiais de Construção Cacá Variedades Churrascaria Gramadão Promoção presente na sua vida Mais uma do grupo RCN A gente está sempre presente Presente na sua vida Começa agora pela Cultura FM e TVCHD RCN Negócios com André Milton Olá, esse é o nosso RCN Negócios pela Cultura FM e TVCHD Hoje, para minha alegria, recebo o Germano Vieira Germano que é diretor florestal da Eldorado Celulose Engenheiro florestal Atua aí no setor há 40 anos, mais ou menos É um dos nomes mais respeitados hoje na civicultura brasileira Germano, obrigado pela presença Obrigado por ter aceito o meu convite, viu? Prazer é meu, André Germano, o Brasil tem cerca de 9 milhões de hectares De floresta plantada Praticamente a metade de um estado brasileiro inteiro Como o Paraná, por exemplo E o maior crescimento a gente vê aí nos últimos 10 anos, principalmente Onde nós dobramos esse maciço aí De quase 4 milhões e meio de hectares Pra quase 9 milhões de hectares, né? Como é que o eucalipto chegou no Brasil, Germano? E por que ele cresceu tanto? O eucalipto chegou no Brasil há mais de 100 anos O eucalipto, ele veio pra suprir uma demanda que o Brasil tinha na época De durmentes pra estrada de ferro Então, o engenheiro Navarro de Andrade, na época Importou sementes lá da Austrália e acabou montando aqui um viveiro florestal E daí viu que o eucalipto crescia muito bem aqui no país E daí começou toda a história de 100 anos pra cá Um desenvolvimento fantástico brasileiro nesse setor Que virou esse setor um dos mais importantes do país E um dos mais competitivos do mundo E aí, com certeza, esse uso Esse uso, ele acabou sendo feito em escala Ou seja, a nível industrial, né? Pra postes, eletrificação, talvez Depois a parte da agropecuária E aí as utilidades do eucalipto aí Já cresceram bastante, acho que dentro dessa história do eucalipto no Brasil Até chegar na celulose, né, Germano? Exatamente Aí nós tivemos um caminho nesses 100 anos muito interessante Porque nós vimos a vocação florestal que tinha A combinação de eucalipto com o clima brasileiro dava muito certo Então, os empresários enxergaram isso Então, começou aí a indústria siderúrgica Começou a produzir carvão vegetal Esse carvão vegetal, ele substituía o coque Que é o carvão mineral normalmente importado Então, nós começamos a usar essa vocação Pra produzir um termorredutor pra siderurgia Pra produção de aço, ferro, etc Laminados, todas as chapas de carro Isso tudo é produzido com esse ferro e aço E que grande parte vem também do eucalipto Tem até uma função importante nesse setor E aí depois começou o setor de celulose O setor de celulose também não tinha uma expressão muito grande Aqui no Brasil Aí até que a família, o patriarca da família Fefer Trouxe essa ideia aqui pro Brasil E foi pioneiro e começou a fazer celulose de eucalipto E aí virou esse boom de empresas de celulose Que o Brasil hoje é extremamente competitivo Em fazer celulose de eucalipto e pinos E mais recentemente veio a indústria do MDF De painéis reconstituídos Que aí nada mais é do que a própria madeira de eucalipto e pinos Que você destrói ela, desfia ela E depois você compacta ela numa madeira Quase que perfeita em termos de densidade É uma madeira sensacional E pra você fazer móveis, estudo Que a gente usa nas nossas casas Armários, embutidos, etc Enquanto você fala, Germano Eu vou colocar aqui uma imagem que eu peguei na Ibar Que eu já ouvi você falar que praticamente a gente pode resumir Em quatro grandes setores dentro do eucalipto, não é isso? Exatamente, são quatro grandes setores Igual você tá mostrando aí Você vê a celulose acabou criando uma Ele é pioneiro, ele ultrapassou o carvão vegetal Que antes era o que tinha a maior área plantada Depois nós temos painéis e produtos sólidos de madeira Que aí nós estamos falando de serraria De vários produtos que são feitos da pallets, etc Que aí você usa só a madeira sólida Também de pinos e eucalipto Isso aí fortemente São as duas espécies mais plantadas aqui Esses nove milhões quase na totalidade É pinos e eucalipto E é distribuído dentro dessa imagem que você colocou Celulose, carvão vegetal pra siderurgia Painéis reconstituídos e madeira sólida E você já trabalhou nos quatro setores Nessa carreira segunda, Germano Exato, eu tive a oportunidade A satisfação de trabalhar Eu comecei no setor de carvão vegetal Que é um setor também importante Minas Gerais, eu sou mineiro E Minas hoje ainda é a maior área plantada Do país de eucalipto E você Era na época Era uma evolução Você produzir carvão E plantar florestas Incentivado Teve um programa do governo Que incentivou Você plantar florestas De madeira De madeira exótica Como eucalipto, por exemplo E aí surgiu um setor de carvão vegetal Fiquei muitos anos nesse setor Depois passei pra celulose Trabalhei na celulose também Que era um setor que tava chegando Tava muito imponente Fui no MDF E madeira sólida E agora voltei pra celulose Tô no Mato Grosso do Sul Com um novo projeto de celulose Você falou um negócio interessante Eu notei que Se não me engano Foi em 65 ou 66 Que começou aí Um grande programa de incentivo No país Pra formação das florestas plantadas Exatamente Você tinha um incentivo Que era um incentivo fiscal Que você tinha Pra você plantar floresta E isso aí Que despertou no Brasil A grande vocação florestal Obviamente Dentro de todas as áreas plantadas Teve área plantada De forma bastante correta Então áreas Áreas que a formiga comeu E etc Mas isso tudo valeu Para que o Brasil Se tornasse Um dos maiores produtores De floresta De eucalipto do mundo E o mais interessante É que Com isso Todo o uso de madeira Que existia no país Que era muito madeira de nativa Hoje 91% de toda madeira industrial Vem de floresta plantada Então é interessante Que houve uma reversão nisso Então O grande O grande O grande O grande O grande Fator Que esse A floresta Deixou pra gente É que Deixamos de usar Madeira nativa Que é Não tem produtividade Você Um hectare De floresta plantada Com eucalipto Se você quiser Utilizar o mesmo produto Você vai usar 15, 20 hectares De floresta Nativa Ou seja Você deixou de desmatar Por causa disso Germano E por que Três Lagoas? Por que O Mato Grosso do Sul? O Mato Grosso do Sul Ele Ele Veio Numa Numa Chamada Interessante Eu acho Que é uma Uma coisa Bastante Inteligente Que foi Feito Numa Época Pelo Governador Do Mato Grosso do Sul Onde Ele percebeu Que o Estado Se ele Facilitasse Se ele Não Se ele Colocasse Simplicidade Para Implantação De Projetos Floresta Sai no Estado Ele Teria Um Sucesso Então Esse Foi um Fator Interessante Foi uma Chamada E essa Chamada Ela veio Com alguns Fatores Positivos Que o Estado Tem Por exemplo Um Fator Positivo É o Estado Ele Lida Bem Com essa História De agronegócio Ele Nunca Ele Não Fica Brigando Contra Uma Monocultura Hoje O Estado Tem Pastagens Mais De Se não engano 40% Do Estado Ou Pouco Mais Você Sabe Mais Do Que Eu Esse Número Mas É Uma Área Relevante Então A Comunidade Sul Matogrossense Ela Já Estava Acostumada Com Isso Ela Não Assustou Muito Quando Veio A Cana Quando Veio O Eucalipto Isso É Importante Também O Outro Fator Que Traz A Gente Para Mato Grosso do Sul É A Grande Extensão De Terras Áreas Porque É Diferente Você Ter Um Projeto Florestal Que Demanda Muita Terra Onde Você Tem Floresta É Propriedade Muito Pequenininha 10 Hectares 20 Hectares E No Mato Grosso As Propriedades São Maiores Então É Mais Fácil Lidar Com Isso Número Menor De Produtores Exatamente Isso Facilita Muito Um Outro Fato É Que Solo Fantástico Além Do Relê Você Plano Você Tem Um Solo Apesar De Um Pouco Arenoso Na Área Que Nós Plantamos Eucalipto Mas Eucalipto Ele Vai Bem Nessas Nessas Áreas E Aí Você Tem Uma Intensidade Luminosa Chuva O Clima Ele Favorece Quando Você Junta Isso Tudo Você Tem Um Um Site Perfeito Para Você Investir A Única Coisa Que Poderia A gente Lida Bem Com Esse Também Não Dá Para Ter Tudo Não Dá Para Ter Tudo Exatamente O Brasil Saiu De Praticamente 10 Metos Públicos Por Hectare De Produtividade Nós Estamos Alcançando Números De 50 A 60 Metos Públicos Por Hectare Ano Ou Seja Para Quem Não Tem Familiar Com Isso Significa Que A Produtividade Que Se Plantava Numa Mesma Área Quase Aumentou Em Cinco Vezes Nós Ficamos Bom Nisso Germano Qual Que É o Desempenho Do Mundo Nesse Aspecto Nós Temos Alguns Fatores Importantes Que Contribuíram Para Isso André Um Deles Foi A Nossa Silvicultura Nós Viramos Bons Silvicultores Bons Plantadores De Árvores Nós Aprendemos Isso Criamos Quase 80 Escolas De Engenharia Florestal No País São Muita É Muita Tecnologia Que Foi Se Juntando A Essa A Esse Entendimento Florestal E Mais Todo O Trabalho Que Foi Feito Pelas Entidades Universidades Entidades Que De Pesquisa Embrapa Era Um Instituto De Pesquisa No Ramo De Floresta Se Não Me Engano Hoje Eu Estou Como Presidente Do IPEF Que É Estudo De Pesquisa E Estudos Florestais Ele Congrega As Maiores Empresas Florestais Do País Todas Elas Tanto De Celulose Como Carvão Vegetal E Painéis E Esse Estudo Ele 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 A Ideia Do Do Instituto É Você As Empresas Se Juntarem Aonde Que Elas São Pré Competitivas E Aprender E Crescer Esse Também Foi Um Fator Onde Nós Conseguimos Aumentar Muito A Nossa Produtividade Aqui No Brasil Já Tínhamos Uma Vantagem Climática E Usamos Muito Bem Essa Vantagem Hoje Para Você Ter Ideia Não Tem País No Mundo Que Consegue Produzir A Mesma Quantidade De Biomassa Por hectare Do Que O Brasil Só Para A gente E Isso Aí Você Pega Um Chile Por Exemplo Também Tem Um Setor Florestal Bem Desenvolvido Está Na Casa Dos 20 25 As Vezes Puxa Metade Metade E Aí Você Vai Caminhando Quando Você Pega Um País Lá Da Europa Por Exemplo Suécia Finlândia Que Tem Um Setor Florestal Bem Desenvolvido Também Está Girando Em Torno De 4 Metos Cúbicos Ou Seja 10% Do Que Nós Produzimos Aqui Por hectare E Uma Outra Vantagem Que O Ciclo A Gente Produz Isso E A Floresta Nossa Fica Madura Em 7 Anos Contra 15 Anos De Outros Países Até 30 Anos Falando Lá De Finlândia Noruega E etc Agora A China A 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 O custo, o que é, Germano? A China é um país que se preocupa primeiro em alimentar aquela quantidade de gente que eles têm lá. Então, o uso da terra na China é muito mais direcionado para a produção de alimento do que para a produção de árvore. Apesar disso, eles têm uma área plantada de floresta muito grande. Parte dessa área é para segurar o deserto, para que esse deserto seja controlado, a dimensão dele. E parte também é para uso. E eles têm crescido também em plantios de fibra curta, como eucalipto, por exemplo, a caça. Eles têm crescido um pouco nisso. Mas, mesmo assim, o custo chinês de celulose, que é o nosso maior comprador de celulose, ainda é o dobro do custo brasileiro. Então, a gente ainda tem aí um tempinho para a gente ser pioneiro e ser o maior exportador de celulose. Para você, Germano, qual que é a maior ameaça hoje para a civicultura brasileira? Ou seja, nós temos aí, em termos de competitividade e custo, nós estamos aí com uma situação aparentemente e momentaneamente favorável. Mas você vê aí, dentro da atividade, quais são as suas preocupações, você que gere aí toda a parte florestal de uma empresa como o Eldorado? A preocupação que eu vejo nas áreas plantadas do Brasil, a primeira preocupação é o aquecimento global. Isso aí é um item que nós, toda a área florestal brasileira, está muito atento a isso, fazendo análise de simulações, porque nós perdemos muita produtividade quando a gente tem um aumento de temperatura e redução da precipitação média anual. Isso não só pela produção da árvore, porque a árvore do eucalipto, se ela tem uma situação um pouco mais hostil, ela se protege para não morrer, então ela cresce menos, isso é um fator natural da planta. E, por outro lado, que nós temos aí ingressos de pragas, de doenças que vêm, são doenças e pragas oportunistas que, nesse momento que a floresta está fragilizada, por falta de água, coisa assim, ela se instala muito facilmente. Não é só as pastagens, então, que tem essa preocupação, também o eucalipto tem... Toda monocultura não é uma coisa que você tem que aprender a lidar com isso, você tem que minimizar todos os fatores de risco. E o setor também lida muito bem com isso, André. O setor, ele hoje, para você ter ideia, o uso de agroquímicos no setor é baixo, porque a maioria, as grandes empresas, todas elas criam inimigos naturais, para que, quando há uma infestação de uma praga, a gente solta os inimigos naturais, isso minimiza bastante. Então, existe um trabalho muito grande do Brasil, o Brasil trabalha muito sério nisso aí, no aspecto de agricultura. Mas o problema que tem, por exemplo, essas pragas que nós estamos falando aqui, que nos amedronta sempre aí, são pragas exóticas, não são pragas brasileiras, são pragas que vieram de fora, de alguma forma. O setor costuma dizer que tem umas quatro, cinco pragas exóticas que nos afetamos atualmente, e tem mais dez lá no aeroporto querendo entrar. Ou seja, a coisa é feia em termos de você cuidar de uma monocultura. Só para concluir, André, o setor florestal é um setor que tem que ser olhado, é o primeiro setor brasileiro que ele cresceu já muito ajustado com o código florestal. Ele já faz mais do que o código florestal, ele protege mais áreas do que normalmente outras atividades fazem. Por que é isso? Porque ele foi criado debaixo do Ibama, ele não era do Ministério da Agricultura. Tinha uma dúvida entre plantir de eucaripto, é floresta ou é cultura de ave? Então, sempre se misturou um pouco. Então, ele começou como se fosse uma floresta. E a floresta era ligada ao Ibama. E isso aí o setor aprendeu a lidar muito bem com essas questões ambientais, de preservação, etc. Então, isso foi um ponto positivo que o setor também trouxe para o agronegócio. Por exemplo, o eucaripto é uma planta que a gente sempre ouve falar que ela precisa para o seu desenvolvimento de bastante água. O nível de chuvas tem diminuído um pouco nesse período. Isso é uma preocupação também, Germano? É muito grande. Nos últimos três anos, nós tivemos uma redução de chuva no Mato Grosso do Sul, consequentemente, uma redução de produtividade. Isso aí é... Tem diminuído mesmo, né? Tem, tem. Diminuiu. Nos últimos três anos, choveu bem abaixo da média. 70% da nossa média histórica do Mato Grosso do Sul, aquela região que o eucaripto é plantado ali no Mato Grosso do Sul, tem chovido aí 70% do que normalmente chove. Porque em torno de 1.350 milímetros que chovia anualmente lá, isso é histórico. Mas isso é cíclico também. Isso cai, depois volta, cai. Então, você tem. Mas nesse momento que nós estamos passando pelo terceiro ano consecutivo de chuva muito baixa, a gente tem uma incidência de praga maior, um cuidado maior, e que as empresas ficam mais atentas nisso aí. E 2020 também, nós tivemos um dos anos mais quentes da história também, né? E não sei como é que fica a questão de incêndios, monitoramento de tudo isso, deve ser mais complexo, né? É. 2020, eu li há pouco tempo no site da ONU, que 2020 foi um dos três anos mais quentes que se tem registro. E por isso que Mato Grosso do Sul sofreu muito com incêndios florestais, incêndios de pastagem, de floresta. Isso aí, 2020, foi um ano terrível para isso aí. Porque foi realmente um ano muito quente, muito seco. Espero que esse ano a coisa não vá tão longe e a gente controle melhor isso aí. Mas, 2020, nós sofremos. Todas as empresas florestais que plantaram aí sofreram muito. Bom, o que a gente escuta é que toda fábrica, toda indústria de celulose, ela precisa ter a sua floresta, ou seja, o seu grande insumo, sua grande matéria-prima, que é a madeira, próxima da base, próxima da fábrica. Mas, depois do intervalo, nós vamos saber por quê. Até mais. RCEI de Negócios Que tal você doar parte do seu imposto de renda para um projeto social da sua cidade? É bem simples. Você pode destinar até 3% do seu imposto para a Missão Salesiana de Mato Grosso, Centro Juvenil Jesus Adolescente, através do Funcade. Você ajuda, não paga nada e recebe de volta na restituição do seu imposto. Declare amor no seu imposto de renda. Quer ajudar? Ligue para 3929-9929. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica. Rua interna pavimentada. Rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp. 679-8152-5079. Construa sua felicidade aqui. Um caminhão de possibilidades. Um caminhão de felicidade. A promoção caminhão de prêmios fez a diferença na vida de 45 famílias. Você acreditou no comércio de Três Lagoas. Comprou nas lojas participantes da promoção. E a gente devolveu com prêmios. Foram 10 mil reais em dinheiro vivo. 30 mil reais em prêmios. E no final, uma pessoa levou um caminhão de prêmios. Já temos o ganhador do caminhão de prêmios. Deu certo? Douglas Nunes confirma para a gente. O que é isso? Temos todas as informações. Correto. Correto? Aê! Márcio Oliveira! Parabéns, Marcinha! Parabéns! Parabéns! Márcio Oliveira! Parabéns, Márcio Oliveira! O caminhão de prêmios é seu. Parabéns a todos os 45 ganhadores. Obrigado a todas as empresas, a todas as marcas que acreditaram no Grupo RCN e que acreditaram na promoção Caminhão de Prêmios. Obrigado a você que comprou no Comércio de Três Lagoas, que acreditou no Grupo RCN e que acredita numa Três Lagoas cada vez mais forte. Obrigado a você que acompanhou cada sorteio na segurança do seu lar e que acompanha nossos veículos de comunicação. A nossa felicidade é estar presente na sua vida. Aliás, vem aí mais uma promoção de sucesso do Grupo RCN. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Estamos de volta ao nosso RCN Negócios, recebendo o Germano Vieira, diretor florestal da Eudorodos Celulose. Germano, a gente falava no primeiro bloco, antes do intervalo, de que toda fábrica celulose, a gente escuta pelo menos, você vai falar um pouquinho para nós o porquê disso, precisa ter a sua floresta, o seu grande insumo próximo da fábrica. Eu vou compartilhar um estudozinho que eu mesmo fiz, você me corrija aí se eu estiver equivocado, tá? E eu sempre acabo falando para os outros a minha percepção. Eu fiz aqui uma brincadeira, tá? Sobre quanto vale cada carga que está sendo carregada por um caminhão, tá? Então eu peguei aqui um caminhão baú, calculei mais ou menos aí, ele carrega 70 mil iPhones, tá? Eu peguei o último iPhone 12 aí a 7 mil reais, então ele carrega mais ou menos 490 milhões de reais em cima dele. Ou seja, o frete, para levar esse material para algum lugar, para andar 100 quilômetros, eu vou diluir o valor do frete em 490 milhões de reais. Ou seja, é insignificante. Quando eu pego aí um caminhão cegonha e carrego 10 Renegade aí mais ou menos, uns 100 mil reais por carro, um preço médio, aí eu estou carregando um milhão de reais. Quando eu pego um caminhão, uma carreta alta de boi aí, por 100 bezerros aí, 3 mil reais mais ou menos, eu estou carregando 300 mil reais. E uma carreta de três eixos carregando 45 toneladas de milho, a tonelada mais ou menos a 1.500 reais, eu estou carregando 72 mil reais. E um tritrem de madeira, carrega em média 60 metros cúbicos, mais ou menos eu estou colocando a 60 reais o metro, nós estamos falando em 3.600 reais, é o que vale a carga, tá? No tritrem de madeira. Isso significa que se eu ando 100 quilômetros, eu fiz uma média aí, praticamente o frete de tudo aqui é entre 10 e 15 reais o quilômetro, né? Significa que para você andar 100 quilômetros, você gasta na madeira, pode representar de 20 a 30% do valor da carga, né? Então, é por isso que é tão relevante estar próximo da fábrica, né? Então, é isso mesmo, é a primeira pergunta que eu faço para você, né? E no início, o Eldorado trazia madeira até fora do estado, né? E hoje a gente ouve que a meta é diminuir esse raio. Quando a gente fala raio, para quem tem em casa, é a distância das fazendas, das florestas até a fábrica, né? Qual que é o raio ideal para uma indústria de celulose e qual que é o raio atual do Eldorado? E fala um pouquinho dessa questão que eu falei, se é isso mesmo, Germano. Você está correto, André. O custo do frete, do transporte da madeira é extremamente caro para o setor florestal. Varia aí de 30% a 40% do custo da madeira posto-fábrica. Então, isso aí é extremamente relevante. E é por isso que a gente tem uma área muito forte em logística, em estrada, exatamente, porque a gente não pode perder dinheiro, tem que otimizar bem isso. E a distância média que você falou, você fala em raio, eu vou falar distância média, porque o setor fala mais qual a distância média que a madeira chega lá. Para uma fábrica igual a Eldorado, que produz 1.750.000 toneladas ano, a distância média ideal seria 60 quilômetros. Quando você dobra essa fábrica, por exemplo, uma fábrica maior, que chega a 4 milhões de toneladas, aí você passa isso... Então, a segunda linha vai chegar nos 4 milhões, mais ou menos, né? O projeto é para chegar nos 4 milhões. E aí você vai para 100 quilômetros, 110 quilômetros, que seria o ideal. Mas aí você tem a dificuldade, quando você monta a fábrica, primeiro, do que a floresta, você começa com um raio maior. Quando nós chegamos aí no Mato Lúcio do Sul, a gente não tinha madeira e nem toda a área plantada nossa. Aí nós tivemos que buscar madeira lá no... Em São Paulo, principalmente, nós compramos muita madeira em São Paulo, que era onde tinha madeira na época, e esse frete pesou demais. Isso foi um pênalti muito alto que nós tivemos que pagar no início da nossa fábrica. Mas nós utilizamos, nesse momento, nós utilizamos o frete hidroviário, que ele levava a celulose até pederneiras e ele voltava com madeira. Isso aí nos ajudou, na época, muito, para que a gente pudesse minimizar os custos. Mas hoje, dentro do estado do Mato Grosso do Sul, a gente usa praticamente caminhão, esses tritrens que você conhece, para a gente transportar madeira. Mas o frete é extremo, é um item extremamente relevante no nosso custo. A meta, então, é chegar mais ou menos nesse número de 100 a 110 quilômetros da distância da fábrica, seria o ideal para vocês, é isso? Seria o ideal, exatamente. Germano, a Eldorado, historicamente, praticamente utilizou as terras no estado através de regime de arrendamentos, para quem está em casa ou no rádio, na TV. É praticamente um aluguel, onde eu pego a terra, pago um valor fixo para o produtor e utilizo por um longo período. Há pouco tempo, a gente viu alguns anúncios das empresas de celulose na cidade, informando que as empresas estariam comprando terras também. Seria mais uma opção. Ultimamente, eu tenho recebido até no meu escritório alguns produtores que têm começado algum relacionamento com as empresas de celulose, principalmente Eldorado, contratos de parceria para analisar. Para quem não entende a diferença, os frutos do plantio de uma floresta, mas também os riscos, alguns deles, pelo menos, são divididos entre o produtor e a empresa. A relação com o produtor, ela tem mudado? Você acha que agora a tendência é a parceria com o produtor ou não tem algo definido, Germano? Olha, em termos de negócio para o produtor, a gente começa com a mesma avaliação de remuneração por hectare. Então, o modelo de negócio, ou arrendamento, ou parceria, fica muito a critério do produtor. Se ele quiser fazer parceria, não vão fazer parceria. Se ele quiser fazer arrendamento, não vão fazer arrendamento. Hoje, o pessoal prefere arrendamento. Toda a nossa área, 70% é arrendamento, 30% é parceria. Isso desde o começo, as opções estavam muito claras aí. Mas isso é uma questão cultural da região. Não existe uma linha definida, então. Isso é aberto entre as partes, produtor e adoração. É aberto entre as partes, exatamente. Isso aí, a gente tem um interesse numa terra, o produtor tem interesse em se juntar, fazer um contrato de longo prazo com a gente. Nós começamos uma conversa e ele analisa, junto com a sua contabilidade, o que é melhor, o que paga mais imposto, aqui tem risco, aqui não tem risco, e vai e volta. Aqui a correção é assim, a correção é essa. Existem maneiras de você fazer isso, mas no final, a ideia inicial é você remunerar a terra desse proprietário mais do que ela está sendo remunerada com a atividade atual. Então, a ideia, a negociação é essa. O resto é modelo de negócio e tem prós e contas, os dois lados. Como é que você avalia a infraestrutura e o desafio da infraestrutura interna do Estado do Mato Grosso do Sul para a sua atividade, Germano? A infraestrutura, vamos dividir a infraestrutura de logística, por exemplo, estradas. Estradas é uma situação muito relevante para a gente, porque transporte e estrada estão muito ligados. As estradas no Mato Grosso do Sul normalmente não são estradas muito... Nós não temos muita estrada asfaltada, então a gente usa muito estrada de terra. E as estradas de terra, como é muito plano, elas ficam muito encaixadas, elas ficam muito fundas. Então, a gente tem um trabalho muito grande de trabalhar essa estrada, levantar o grade dessa estrada. Isso fica muito caro para a gente, mas a gente faz isso porque a gente precisa transportar caminhões com 74 toneladas. Isso aí é uma coisa que a gente não para. Nós trabalhamos 24 horas, 365 dias por ano, que a gente roda a todo momento nessas estradas. A gente tem que cuidar muito bem dessa estrada. Aí eu estou falando de obra de arte também, pontes. A gente tem pontes metálicas que a gente coloca em cima das pontes para que a gente não afete a ponte. Normalmente são pontes de madeira, pontes antigas. Então, para não afetar isso, interromper tráfico escolar, esse tipo de coisa, nós usamos uma... que é uma ponte metálica que a gente coloca e depois retira e fica a ponte normal. Mas, além disso, a gente reforma muita ponte. A verba que nós gastamos em estradas é muito grande. Por quê? Nós temos 230 mil hectares. 230 mil hectares são... Nós temos 13 mil quilômetros de estrada dentro dessas 230 mil hectares. Então, nós temos que cuidar deles, além do acesso, além da estrada que vai chegar até a fazenda. E a gente deixa boas estradas. Em toda a fazenda que a gente trabalha, tem essa parceria e esse arrendamento, a gente deixa uma infraestrutura muito interessante aí para o produtor. Mas uma outra coisa interessante que você falou, André, de infraestrutura, no começo nós tínhamos um problema muito sério de infraestrutura nas cidades para suportar empreendimentos desse porte. Aí nós estamos falando de hotéis, escolas, hospitais, e casas e moradias, etc. Isso no começo nós chegamos a importar muito a mão de obra, porque não tinha. Isso foi melhorando com o tempo. Isso foi crescendo e melhorando muito esse aspecto. É uma pergunta que eu ia te fazer. Como é que foi a evolução desse desafio também da mão de obra, Eldorado, desde que chegou aqui? Imagino que você chegou, como você falou, num quadro onde tinha que trazer muita gente de fora. Como é que é o desenho e o quadro hoje, Germano? É interessante que o setor florestal é um setor que consome bastante mão de obra. Apesar dele hoje estar muito mecanizado, em Mato Grosso do Sul, oferecer essa possibilidade de você mecanizar muito, mesmo assim, a gente ainda consome muita mão de obra. E, para isso, mão de obra tem um suporte de infraestrutura, um suporte social que é preciso que as cidades tenham, que é casa, escola, tudo isso que é importante para uma comunidade. Isso vem crescendo aos poucos. Isso está crescendo, isso está numa evolução muito forte aqui na região. mas ainda é aquém do que a gente precisa. Então, por exemplo, se hoje nós estamos plantando, em média, 35 mil hectares por ano, se você aumentar muito isso, você vai precisar buscar mão de obra fora, porque ainda não tem número de CPF ainda na região que suporte isso. mas é o que tem. Então, você está fazendo... Eu acredito que Três Lagoas, como as cidades em volta, Inocência, Agua Clara, Selvíria, Bataguaçu, todas as cidades em volta, vão crescer muito para dar suporte a essas indústrias que estão chegando. Eldorado, hoje, tem cerca de, um pouco mais, imagino, de 4.500 funcionários. E dentro do Eldorado, você já me falou que o setor florestal, comparado com a indústria, é o que mais emprega. Que tipo de emprego são mais comuns no setor florestal? Porque a gente imagina um setor muito mecanizado, você acabou de falar que é bastante mecanizado, mas, mesmo assim, vocês utilizam a maior parte da mão de obra da empresa. Que tipo de emprego existem? Só para a gente ter uma ideia, o pessoal de casa também, Germano. Olha, nós temos empregos, são diversos tipos de empregos. A gente começa com ajudante florestal, é o nosso básico, é o emprego básico, e a gente costuma dizer que essa é a porta de entrada para Eldorado. A partir daí, as pessoas vão evoluindo, vão sendo classificadas e começam a galgar outros tipos de posições, de funções, como o tratorista, operador de máquina pesada, operador de tri-trem, na outra área, na área administrativa. Então, vai como líder, supervisor, coordenador, gerente, tem uma área de apoio, especialistas de diversas áreas, tanto especialistas na área de logística, como especialistas na área de genética, especialistas na área de nutrição, de solo, de clima. Então, você tem uma diversidade, é uma ramificação muito interessante. Viveiro de muda, parece que também tem muita gente que trabalha. Viveiro de muda. Viveiro de muda ocupa uma mão de obra muito grande, que é o setor que mais usa mão de obra ali, de produção, mas ele tem uma grande vantagem, que 80% é mão de obra feminina. A gente usa muito a mão de obra feminina, apesar de que o outro lado também, nós temos vários e vários motoristas, tratoristas, operador de hardware, operador de foro, feminino. Isso aí não tem nenhuma, existe em todo canto. Mas o viveiro concentra, porque a mulher, ela cuida bem dessas mudas, melhor até do que o homem. Mas é uma questão mais de adaptação, de aceitação daqui e ali, porque o viveiro é mais concentrado, então tem uma higiene mais fácil, você tem lavatórios, banheiros, esse negócio um pouco mais concentrado. No campo, apesar de você ter toda a infraestrutura, nômade, ela vai acompanhando todas as atividades, mas mesmo assim, acaba aparecendo mais homens do que mulheres para fazer. Mas isso para a gente é indiferente. E olha que a gente tem profissionais aí, operadores de hardware, que dão banho em muitos homens aí. Que bom. Germano, outra pergunta que eu ia te fazer. A tecnologia chegou no agro, no Brasil todo, a gente vê no mundo todo, o que o Dourado pode contar para nós em termos de inovação, para monitoramento, sei lá, de crescimento de floresta, para acompanhar incêndio, o que se usa, que é interessante a gente saber, bem em termos de tecnologia, ou ainda é feito como muitos anos atrás? Não, a tecnologia, ela chegou, como chegou para o agronegócio inteiro, a tecnologia chegou também no setor florestal. Então, nós temos hoje um conhecimento da planta e da interação dela com o ambiente muito grande e medido. Nós temos hoje avaliações da árvore, como dendrômetro, que você mede diariamente o quanto a árvore está crescendo. Você tem análise da seiva, como ela está funcionando quando altera o clima, esquenta, esfria, chove, não chove, e aí a árvore vai se manifestando de acordo com o ambiente que ela está enfrentando. Então, a gente vai estudando isso tudo para ter a melhor madeira, a melhor produtividade florestal. começando do lado genético, hoje a Eldorado tem equipamentos de medição de marcador molecular, de DNA de todas as árvores. Então, a gente tem um trabalho muito grande de identificação de todas as nossas árvores, cruzamentos, e a gente tem o DNA dessas árvores. De cada clone nosso, a gente começa a trabalhar, a identificar, e a gente começa a ver como esse clone se comporta e fazer uma relação com a estrutura molecular dele. Então, isso é um conhecimento muito na área genética. A área de nutrição também, junto com o clima, tem muitos equipamentos que a gente usa para a gente fazer isso. Medição de árvores, isso aí é um mundo de coisa que a gente faz, tanto medição por satélite, a gente tem um projeto que a gente está desenvolvendo também lá no IPEF, que é o uso de LIDAR, essa tecnologia LIDAR, que, por exemplo, através de raios, ela faz uma medição de quantas árvores, qual o diâmetro, quantos metros cúbicos tem lá, sem você usar instrumento nenhum, somente através desse equipamento. Então, são coisas que estão evoluindo muito. No setor de imagem, nós temos evoluções gigantes. Nós trabalhamos com 150 nanossatélites que fazem uma vigilância na nossa floresta. Nós temos fotos diárias de todas as nossas florestas, o que está acontecendo, a evolução, se tem alguma diferença na tonalidade, na cor dela, a gente percebe que está tendo alguma coisa lá. A gente vai, pode ser uma praga, pode ser, sei lá, uma seca, alguma coisa assim que a gente percebe. Então, a gente monitora isso à distância. Nós criamos um centro de monitoramento de imagens e informação, que a gente chama de íris, que ele monitora diariamente tudo. Além disso, a gente tem um sistema específico contra incêndio, monitoramento de incêndio, que são torres de incêndio, são torres de 60 metros com câmeras colocadas nessas torres, para que a gente possa enxergar com uma nitidez muito grande, atinge aí de 15 a 40 quilômetros, dependendo do dia, você consegue perceber tudo o que está acontecendo na nossa floresta. Então, quando tem incêndios florestais, antes de ele chegar na nossa floresta, nós já estamos vendo onde ele está, já monitoramos, já levamos a equipe lá, a brigada de incêndio para proteger. Então, existe um trabalho muito grande nisso aí. No setor de mecanização, André, também é muito grande. Você vê um setor aí que você tem todo o sistema de digitalização, de telemetria, é uma coisa fantástica, uma coisa que é uma experiência que a tecnologia digital está nos dando, e é uma coisa assim, eu que aprendi a olhar a floresta, olhar para ela e ver o que ela tinha no olho, hoje não, hoje você tem um diagnóstico, você chega hoje na nossa floresta, e aí você tem, todo mundo leva um tablet, quando você chega nos supervisores, eles têm um tablet, quando você chega assim, ele clica aqui, vê a floresta, é como se fosse um exame de sangue dela, tudo dela já está ali no tablet, aí você fala, ah, bom, essa floresta deu isso, aconteceu isso, não é só então plantar, matar formiga e esperar sete anos. É uma coisa bastante interessante, mas é bacana, é divertido, é divertido, além do clima lá na floresta que é melhor do que você se fala. Que maravilha saber disso que está aqui na nossa região, muito orgulho para nós. Olha, e Três Lagoas, ele se desenvolveu fortemente, porque Três Lagoas nos últimos dez anos praticamente cresceu quatro vezes a área plantada em Três Lagoas, então é, e com isso veio toda a tecnologia, empresas se instalaram, empresas de ponta, então isso aí é... O próprio Adorado vai sair de praticamente 250 mil hectares para cerca de 400, mais ou menos para essa segunda linha, é isso, né Germano? É, para a segunda linha nós vamos consumir madeira de 400, 400 e poucos hectares, 400 mil hectares, então realmente é uma área bastante relevante. Germano, o Brasil exporta cerca de 80% da celulose que produz, né? Três Lagoas acabou de ser declarada a capital nacional da celulose pela lei 14.142 de autoria da nossa senadora Simone Tebit, né? Certa forma, nós já estamos bastante dependentes também de vocês, né? Vocês têm uma responsabilidade grande aí com a gente e também nós crescemos devido a isso também. Até agora o setor apresenta números impressionantes, né? Comparados a outras atividades econômicas, o que deixa a gente de certa forma aí bastante confortável. Aí eu pergunto, né? A perspectiva de demanda por celulose no mundo, ela é ainda positiva? É, a demanda, felizmente, a demanda por celulose, ela é grande, ela está se adaptando aos novos costumes mundiais, como, por exemplo, o consumo de celulose para fazer papel de imprimir e escrever, ele cai, em contrapartida, aumenta a produção de celulose para fazer tixo, que é papel higiênico, papel toalha, fralda descartável, etc. É um outro segmento que também vem do eucalipto, o eucalipto também é a melhor planta para gerar esse tipo de produto, além de embalagens. Você tem um e-commerce aí que aumentou substancialmente nos últimos anos. Então, isso aí você sempre está precisando de embalagem para mandar os seus produtos. Então, a celulose está em contínuo crescimento no mundo do uso da celulose e fora, André, novos usos de nanocelulose, de outras coisas que estão chegando aí. São ainda um pouquinho incipientes, mas que, olha, que vai... Hoje, para você ter ideia, nós temos celulose usada em sorvete, usada em comprimidos. O uso de celulose é grande, mas o grande uso de celulose ainda é papel imprimir, é papel toalha, é papel cartão, é esse setor de... E agora embalagem. Exatamente. Germano, para a gente terminar, os próximos anos em termos econômicos e sociais para o nosso país serão muito complicados na opinião de alguns. ou você enxerga um cenário de recuperação um pouco mais rápido? Agora, o cidadão germano, o que você pensa? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que o país, o nosso país, ele não tem outro caminho se não se recuperar rápido, se organizar e crescer pela punjança que ele tem de fatores positivos para isso, tanto de fatores climáticos quanto de fatores de conhecimento técnico de terras. É um celeiro mundial tanto de alimento quanto de produtos vindo da terra. Então, o uso da terra aqui no Brasil é realmente um eixo de que o Brasil tem que se segurar nele para crescer. O Brasil vai ser puxado por ele. Mas, de modo geral, o Brasil, ele já é um grande país, uma economia muito importante no mundo. E eu acho que, cada vez mais, a gente vai tomando consciência, se organizando para a gente fazer isso melhor ainda. Eu tenho muita esperança, André, que o Brasil vai ser uma grande nação, se não uma das maiores nações em termos econômicos do mundo. E uma outra coisa, que apesar de que existe muita polêmica, polêmica nessa parte ambiental, o Brasil, o agronegócio, cuida bem do ambiente. Pode ter certeza disso, eu estou nele há 40 anos e conheço bem. Então, o agronegócio é um setor que cuida muito bem do meio ambiente, cuida bem do solo que está usando, cuida bem da água, cuida bem das áreas de diversidade, da reserva legal, área de preservação permanente. ele sempre cuidou bem disso. E é um país que... E é um setor, por exemplo, o setor de madeira é um setor altamente positivo o equilíbrio de CO2. Então, para você ter ideia, uma floresta nossa, ela preserva, ela captura e prende 200 toneladas de CO2 equivalentes por hectare. Ou seja, é uma coisa gigante. O nosso... A nossa balança é extremamente positiva em termos de emissão de CO2. Então, eu acho que por essa razão e todo o trabalho que está sendo feito aí no agronegócio e aí especificamente no setor para florestar, o país nosso tem tudo que deslanchar. Eu acho que esses tropeços que a gente sempre vê por aí, isso aí fazer o quê? Mas eu acho que a riqueza nossa não vai deixar isso tomar a nossa liderança. Nós vamos crescer e crescer muito. Essa é a minha opinião. Que bom ouvir isso e que assim seja, Germano. Germano, obrigado por estar aqui comigo, obrigado por ter aceito o convite, ser tão ocupado aí, enriqueceu bastante aí o programa e as pessoas com certeza aprenderam muito hoje. Obrigado mesmo, sucesso, continue no sucesso. O prazer foi meu, André, estou à disposição. Grande abraço a todos aí. Nosso RCN Negócios fica por aqui, sábado que vem eu te espero com mais um convidado. Até lá. RCN Negócios Que tal você...